Dois projetos que podem beneficiar o consumidor no abastecimento de água foram aprovados na Câmara Municipal de Ipatinga. Bom para quem tem sofrido há tempos com a falta de água em casa. Neste condomínio no bairro Parque das Águas, em Ipatinga, duas caixas de 5 mil litros são usados para armazenar e distribuir água para 102 apartamentos. Mas a Aparecida diz que de dois meses para cá, há dias em que os moradores dos últimos andares ficam sem água. Eu tenho uma criança em casa, aí complica, né? Porque a gente tem que ficar descendo cá no primeiro andar, quando a água está chegando, para pegar a água, para chegar em cima, filtrar, para você poder usar com a criança dentro de casa. E a gente paga tudo em dias, né? A síndica explica que mesmo com um problema no abastecimento dos apartamentos dos andares mais altos, o valor da conta de água não diminui. A síndica e a moradora dizem que é possível ouvir a entrada de ar na tubulação. Quando a água está chegando, a gente escuta o barulho bem do ar mesmo, assobra o ar daqueles trancos, aí depois quando a água realmente chega, aí diminui o barulho. E a gente escuta porque eu moro no último andar, então a caixa está bem em cima do meu apartamento. E dois projetos de lei aprovados na Câmara de Vereadores de Ipatinga podem impactar diretamente nas contas de água dos clientes da cidade. Um dos projetos de lei obriga a empresa concessionária dos serviços de abastecimento de água a instalar aparelho eliminador de ar nos hidrômetros coletivo ou individual em Ipatinga. A lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito. Se entrar em vigor, além dos custos do equipamento e da instalação, será de responsabilidade da Copasa informar os clientes de Ipatinga todo mês na conta sobre a nova lei. Para o autor do projeto de lei, não é ilegal nem inconstitucional que a concessionária arque com os custos da instalação do equipamento. Na própria Câmara Municipal de Ipatinga, a partir do momento que nós protocolamos o projeto de lei, o jurídico da casa analisa, o jurídico da casa que é muito competente analisa, o parecer jurídico foi aprovado, foi favorável ao nosso projeto de lei e também o parecer da comissão da Câmara Municipal de Ipatinga também foi favorável. O outro projeto de lei proíbe a cobrança da taxa de religação de água e energia em Ipatinga. Para o autor do projeto, a cobrança é abusiva. O contribuinte não pode pagar duas vezes. Ele não pode pagar para ter o serviço e pagar novamente para religar e ter entregue esse serviço. Os projetos precisam ser sancionados pela prefeitura de Ipatinga. E se entrar em vigor e as concessionárias descumprirem as regras, a empresa pode ser multada em até R$ 230,00 no caso de uma terceira infração. Sobre a falta de água no Parque das Águas, a Copasa informou que uma equipe técnica foi enviada ao condomínio para verificar a situação e que não havia nenhuma reclamação dos moradores registrada no sistema da empresa.